e seja bem-vindo mais um vídeo aqui no canal de paulo táxi sumarama hoje vamos estar filmando mostrando aí para vocês a cidade de mercedes paraná e as direita aqui pessoal até o trevo ali ó vamos estar entrando de para vocês ver a sinalização eletrônica aqui ó 60 por hora e aí o mercedes e é um portal aqui já logo na entrada aqui ó olha o portal aí pessoal ó seja bem-vindo mercedes lembrando que mercedes é no estado do paraná e nós estamos conhecendo todo o estado do paraná com de paulo ataques e hoje chegou a vez de mostrar mais esta localidade aqui do estado para vocês vamos até o final aí não desliga estamos entrando aqui no início ó vamos conhecer mais uma cidade E aí E aí E aí E aí E aí E aí e quem sabe você nunca viu falar esse nome de mercedes em cidade mas aqui estamos hoje passeando pelas ruas da cidade mostrando para vocês você de carona com de Paula fazendo um tour E aí E aí e lembrando para vocês que mercedes para vocês achar aí no mapa você tiver e pegar em Guaíra sentido a Marechal Cândido Rondon e que aproximadamente no meio da da estrada mais ou menos aí e que Avenida Central pessoal pelo jeito estamos cruzando aqui eu vou mostrar ela todinha aqui para vocês e aí E aí E aí Boa, bem larga também aqui, ó. Umas casas bonitas aqui, pessoal, olha para vocês verem. Meio fio todo pintadinho, ó. As direita aqui tem um bosco. Olha que belo tom lago que tem aqui, pessoal, ó. Eu amo Mercedes. Um pouco contra o sol aí, ó. Vou dar uma volta e mostrar o lago aí para vocês. Aqui é o portal do lago aqui, pessoal, ó. Olha que belo de um lago aí, ó. E aí E aí E aí E aí E aí E você conhecendo aí a cidade de Mercedes aí com De Paula, ó. Essa avenida aqui é aquela que cruza a cidade, pessoal. Avenida João 23 Canteiro central aqui, ó. Uma pista de ciclisto aí, ó. Cicred ali à esquerda. Banco Cicred. Bem no centro aqui da cidade, ó. Área central. À esquerda ali também o Banco do Brasil. Segue também no meu Instagram, pessoal. Arroba de Paula Taques, o Moarama. A direita aqui é a Igreja Católica. Vou mostrar a frente aqui para vocês verem, ó. Aí, pessoal, ó. Frente da Igreja Católica de Mercedes, Paraná. Vamos aí, conhecendo as avenidas, as ruas de mais uma cidade do estado do Paraná. A prefeitura aqui, pessoal, de frente aqui dá para vocês verem, ó. Vou pegar aqui a frente da prefeitura. Vou pegar aqui a frente da prefeitura. a frente da prefeitura. Centro de saúde aqui à minha esquerda também. A creche aqui também, ó. O Kras ali à esquerda. Olha, olha. As casas bonitas, pessoal. Olha, bem arrumadinho aqui, ó. Semeio aqui as direitas. E aqui à esquerda, aqui o estádio, ó. O inscrito meu pediu para mostrar os estádios, os campos de futebol, ó. Vou mostrar aí para ver, ó. Lá embaixo, lá, ó. Cidade de Mercê de Paraná, onde nós estamos mostrando hoje aí no YouTube, no canal de Paula Taxi, o Moarama. Um abraço aí a todos os moradores. Um abraço a você também, que está aí vendo meus vídeos. Todos os vídeos que eu coloco, toda semana, dois vídeos novos para vocês. Pracinho aqui, ó. De frente aí, ó. Tchau. 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 E você fazer um tour com o de Paula aí, ó. Nas ruas, nas avenidas, aqui nos lados de Mercedes-Paraná. Tchau. 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 As calçadas largas aqui também, tudo bem cuidadinho, bem arrumado. Chinais de esporte aqui às direitas. E o pátio de máquina aqui também. Música Música Subestação da Coppel aqui à minha esquerda. Música Saímos aqui em frente à prefeitura, mas vamos passar aqui pela avenida novamente. Música 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 Não esquece de deixar aí teu joinha, teu comentário. Música Música Aonde é que tá chegando meus vídeos? Música Compartilha aí com o familiar, com o parente. Você que já morou aqui, hoje mora em outra localidade. Hoje você tá revendo a cidade de Mercedes Paraná. Música É isso aí pessoal, mais um vídeo de Paula Taxi apresentou aí no canal. Obrigado a todos vocês que vem até o final assistindo, deixando o teu comentário, deixando o teu joinha. Um abraço do De Paula e até os próximos vídeos. Música 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 Música